Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marilene dos Santos Andrade Silva, moro em Cruz das Almas Bahia, uma cidade do Recôncavo. Cruz das Almas é conhecida pela tradicional Guerra de Espada e estou aqui para apresentar a vocês uma receita deliciosa de origem africana. Eu também sou artesã e faço os meus artesanatos com a palha do milho. Essa é a nossa africana, as nossas origens, que trouxe essa receita deliciosa da canjica e para fazer essa receita eu preciso de 10 espigas de milho de boa qualidade. Vou precisar também de uma pitada de sal, mais ou menos uma colher de chá, duas colheres de sopa de leite em pó, pode ser também leite líquido, você pode estar utilizando 100 ml, dois copos secos ralados, duas colheres de sopa de manteiga, dez palitinhos de canela para você estar decorando a sua canjica, duas colheres de sopa de cravo seco, aqui está o segredo para aguçar o sabor da nossa canjica, você vai utilizar esse cravo em 80 ml de água fervente, deixa ele beber por mais ou menos dois minutos para você adquirir essa calda, a canela você utiliza conforme o seu gosto e aqui eu tenho três xícaras de açúcar. Então pessoal, esses são os ingredientes para fazer a nossa deliciosa canjica. Então vamos para a segunda parte da nossa receita da canjica, o modo de fazer. Como mostrei para vocês um pouco mais anteriormente, o milho estava inteiro, eu preciso tirar os grãos do milho, de forma que ele fique todo inteiro, todo desse jeito, tá? Aí o milho vai ficar assim, certo? E vou estar utilizando dois litros de água, dois litros de água, vou pôr no liquidificador mais ou menos a metade do litro e vou estar processando esse milho no liquidificador. Depois que eu processo ele, eu vou pegar uma peneirinha e vou peneirinha e vou acrescentando a água. Então pessoal, vamos dar continuidade à receita da nossa canjica. Eu vou acender o fogo médio, tá? Nesse recipiente eu coloquei o creme da canjica, tá? Eu vou estar sempre mexendo para não pegar o fundo da panela e vou acrescentando aos poucos os ingredientes. Então eu vou acrescentar o açúcar, tá? A pitada do sal. E como eu falei para vocês, o cravo é opcional. Eu gosto de colocar mais ou menos uns dez dentes de cravo, para ele já ir aguçando o sabor. Então eu vou colocar um pouquinho, tá? E aí eu vou mexer essa canjica por uma hora mais ou menos. Quando ela estiver perto de dar o ponto, aqui eu acrescento o coco, a manteiga e o leite. Então pessoal, aqui agora eu acrescentei o coco e a manteiga e continuo mexendo a canjica. Ela já está ficando grossa, né? Os pouquinhos ela vai tomando forma. E aqui eu vou mexendo até ela dar o ponto. Então pessoal, a nossa canjica já está quase pronta, né? Estamos vendo que ela já está com a consistência mais grossa. Ela já parece um mingau, tá vendo? Então aqui ela já está próxima de dar o ponto. Eu continuo mexendo, abaixei um pouquinho o fogo, para não pegar no fundo da panela. E vai mexendo de forma delicada até ela dar o ponto. Então pessoal, aqui está o resultado final da nossa canjica. Ela rende três quilos. Olha só como ela ficou linda, tá? E bem saborosa. É só esperar ela esfriar e degustar. Eu desejo para vocês um feliz São João. Se cuide e um grande abraço. Eu desejo para vocês um feliz São João. Eu desejo para vocês um feliz São João.